Bom dia a todos, presidente, professor, doutor, meus mais vereadores, presentes, minha família, meu filho, esposa, que como eu fiz, eu tenho a carreira que até me contava aqui em São Paulo, onde eu fui para a reserva no ano passado, em junho, sou mais novo aposentado. Essa homenagem que ele traz para nós é um prêmio para o Marco e o Daniel Ayrton, que é um prêmio de todo mundo aqui, né? Todo mundo faz essa coisa para o Marco e o Daniel Ayrton, que é o primeiro prêmio do Marco, porque o Marco é o mais antigo, que é de nós, né? O Marzão, o Pedro, o Vécio, o senhor Luiz, agradeço muito de coração, porque a minha carreira com policial, eles se esperam, esses espíritos mais antigos, e eu penso também em recrutas, em comparação a eles. Eu agradeço muito a vocês por ter, e orientado como recrutas, salvado o recrutas. Eu agradeço muito a vocês, o Marco, o Dario, que trabalhou muitos anos comigo, deu muito conselho. Minha carreira com policial da Ayrton, o Luiz e o Marco, o Arlindinho também. Cadorei trabalhei um pouco com eles, mas eles são meu mestre. Eu agradeço muito a vocês. E... Obrigado a Marcia, obrigado pela sua homenagem. O Presidente, o Marte, o Pedro do Coração, a todos. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.